Fala galera, é o Microsoft na Era Manos, trazendo pra vocês mais um racha do cabulô cérrimo aqui E eu tô aqui com meu mano, um zoião né zoi, manda um salve aí pra rapaziada É isso aí mano, hoje o negócio é o seguinte, nós vamos dar aquele rolê aqui, nós vamos fazer um racha versus Lamborghini versus Ferrari Versus Lamborghini versus Ferrari, como assim produção? É, não, é o amigo fantasma que tá aqui É, é o versus o amigo fantasma versus Lamborghini versus Ferrari, mano Deixa nos comentários aí se você é fanboy de uma dos dois, se você é fanboy de Ferrari, se você é fanboy de Lamborghini Ou se você gosta de uma ou se você gosta de outra, deixa aí nos comentários Os dois tão turnados até o talo da goiaba, entendeu? É ou não é zoi? Cabulosamente É o amigo meu aqui, só falta voar Só falta voar, o zoi falou pra mim que ia trazer uma Ferrari vermelha e ele trouxe uma Ferrari branca, eu não tenho ideia dele não Branca? Branca não, tá vermelho pra mim Pra mim tá branca Ah, é fosa Horizon 3 É fosa, é fosa serufosa né irmão, daquele jeito Pra mim tá vermelha com faixa branca, bonitona Não, pra mim ela tá brancona, velho, a minha tá que cor pra tu? Amarela Ah, então é só bugou a tua mesmo, só bugou a tua Ô zoi, bora fazer aquele ritualzão do like aí pra galera que eu tô ligado, que você gosta também, nós gostamos também 200k, 200k galera, tenta deixar o like aí, vamos lá 1, 2, 3, vai Eita berg, ó, cheguei, cheguei Foi também, hein? Foi, foi isso Ó, comenta nos comentários, comenta nos... Ô velho, hoje eu tô cabuloso, Zoi Mas é isso mesmo, mas tá certo, você tem que comentar no comentário Então comenta nos comentários aí, qual foi a velocidade que tu deixou o like daquele modelo Se você não conhece o ritual do like, é novo no canal, te inscreve no canal aí E se você não conhece o canal do Zoião, mano, vou deixar na bolinha final pra vocês O Zoião tá dando até uns 360, deixa eu ver se eu também consigo Aí, ó, respeita, irmão Ai, voltou Mas nem não, é porque eu peguei a areia ali, velho É, pegou na curva Mano, Zoi, eu quero ver o que vai dar Bora lá, ó, vai lá Deixa eu ver Ah, moleque, aí, agora é eu, ó Não vai, Zoião Não vai, Zoião Aí, foi, foi É porque nós estamos no manual, né, galera Então nós temos que passar a marcha aqui e fazer o acontecer, tá ligado? Você tá tração traseira ou você tá 4x4? Fala pra galera aí 4x4, 4x4, talo do talo O talo do talo, piturbo, quadriturbo, 4x4, V12 Ferrari, a Ferrari no game, galera A vida real é diferente, a vida real é a vida real No jogo, é muito difícil um tração traseira ganhar de um tração nas quatro Então, assim, alguns rajas, né, a gente obrigatoriamente tem que ficar traçando nas quatro Pra ter graça, porque senão, não tem Não tem graça, é, vamos lá Vamos lá, então Vamos começar daqui, vamos começar daqui, ó Eu quero pegar um retão cabuloso Vamos lá Chega perto aí, chega mais perto Vou até rezar aqui, porque o aventador é foda Rapaz, mas essa é 4x8, o GTB também é um satanás, tá? Vamos ver Depois que ela se pula, ela se pula o capiloto Vamos lá Ô Caramba, velho Olha isso Dá uma pressãozinha Dá uma pressãozinha Dá duas, saiu perfeitinho Rapaz, não, tem que contar que o racha tá na madruga, tá ligado? Madrugadão, filho Tá quebrado, é bom que não tem muito carro Olha que céu bonito, velho Tá maluco Tô correndo no céu, não, só tô passando 133 Cadê tudo? Você saiu bonitão, mano, o que você errou ali? É, ela morreu Agora que bateu 4x30 Eu tô 4x41, descendo, brincado, até a morte que você pare O aventador no 3 é muito animal, né, mano? Ela é muito apelona, velho Lembrando que eu tô com a tunagem do Gessa Tô ligado, né? Aquela tunagem do Gessa Ela é muito apelona a Lamborghini Aventador, velho Caramba Vem, mas você lembra que a 488 tinha um bug, não, Oswey? Eu acho que, não sei se é 488 Tem uma aqui, tem uma Ferrari aqui no Pauza da Liga 4 Que ela tem um bug, ou no Pauza da Liga 3 Que ela tem um bug, velho Sabe, tipo, mano, ela pega uma velô Mas uma velô assim, disco moral Tá ligado? Eu achei estranho que eu botei vedoso Eu jurava que essa daí, mano Então, ela tá com... Eu botei vedoso, mas ela não tá com o olho de vedoso, não Escuta aqui pra você ver, ó Deixa eu ver Você arrancou... Ó, pera aí, ó Tá, pra mim tá vedoso Tá vedoso Tá com barulho de vedoso pra mim Doideira, pra mim tá com barulho estranho Vamos lá, vamos tentar de novo aqui Vamos tentar de novo aqui Vai, vai movimento Movimento? É Vamos lá Foi Foi Vai A sua quarta, velho, olha Ela puxa de um jeito, né, velho É A sua quarta marcha é muito forte, mano Que isso, velho Tá com o olho, mano Tá tunado no talo do talo, mano Tá tunadado no talo? Tá Biturbo G12 Que isso, velho Olha a distância Só se bugou alguma coisa Do mesmo jeito que bugou a cor, bugou alguma coisa Mas creio que não É isso mesmo, mano Aventador é foda, velho É foda Mas cê sabe qual é a Ferrari que eu tô falando Que ela é bugadona Tem uma Ferrari bugada, mano Tem uma Ferrari bugada Eu tô tentando lembrar É, mas cê sabe qual que é que eu tô falando Não sei se é 458, se é a 408 Eu acho que é a 458, mano É, eu lembro que ela passava até a Bugatti, velho A Bugatti Eu acho que é 458 que anda mais 458 Mano, vou fazer o seguinte Galera, deixa nos comentários aí Qual que é a Ferrari que anda cabulosa Que o Zói vai trazer ela comigo aqui Demorou? Lembrando vocês que o canal dele tá aqui na bolinha final Vai lá, mano Te inscreve Deixa o like Pesadão O vídeo vai ficando por aqui mesmo Curtinho Fiquem com Deus Até a próxima Comenta aí É nóis Valeu E foi!